Proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. Vai subir no mastro o símbolo da nova pátria, o símbolo do novo país. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia. São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. Para nem guia e telanô Tembete e fé com chênsa com noi Para não viver mon mano com mano Para telanômba we Dico Obrigado Luso Obrigado meus homens Rocks on na maior Cabacuto no ocean O Flava Vamos um do bue Para não guia e telanô Cabacuto no ocean O Flava Vamos um do bue Para telanômba we Cabacuto no ocean O Flava Vamos um do bue Para não guia e telanômba we Cabacuto no ocean O Flava Vamos um do bue Para telanômba we Para telanômba we